Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Eu fico louco Estou esperando por você Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Eu fico louco Estou perdendo a razão de viver 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 Ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração. Quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, Vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, Preciso sentir o meu calor, só quero você, meu amor. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração. Quero ter você a vida inteira. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Me leva junto com você, meu bem, eu te peço, não me deixe só. Me leva junto com você, meu bem, eu te peço, não me deixe só. Sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar No mel, o seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você, me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade Estou com saudade E a sua maldade E a sua maldade Que faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Então vem Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem De novo De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém Pra me amar Estou perdido Feito tantos Por aí Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo Pra seguir Quero ter alguém Pra dividir O meu espaço Quero como um carinho Um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Que me traga Meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Que me traga Meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colo, carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Escute o que eu tenho para lhe dizer meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, sordinho, dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na tua pele Embriagar no teu perfume Tenho ciúme dos teus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Venha Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Na sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, sordinho, dentro de mim No meu olhar No coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na tua pele Embriagar no teu perfume Tenho ciúme dos teus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Onde viajo toda noite Onde viajo toda noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vindo o nosso amor, me pediu um tempo, disse que era pra pensar, que seu amor por mim, nunca vai acabar. Então volta, e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta, e acaba de vez com essa angústia, e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar. E pediu um tempo, disse que era pra pensar. E seu amor por mim, nunca vai acabar. Mas o tempo está passando, e nada de você voltar. Então volta, e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta, e fala pra mim que é mentira, que não vai me deixar por ninguém. Então volta, e acaba de vez com essa angústia, e diga pra mim, pois não custa, que sempre vai me amar. Então volta, e fala pra mim que é mentira. E então... Quero te ver... Quero te ver... Quero ficar perto do seu coração, quero ter você... Quero ter você... A vida inteira... Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia ele chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você Só quero você Eu andei errado Eu andei errado Eu pisei na bola Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu querer O que é que eu vou fazer Com esse fim de tarde? Não sei se fico aqui Eu mudo de cidade Eu quero ouvir Aquele lado comigo Vai Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Quero te abraçar Quero te beijar Eu quero o que? Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Saus e senhores no sax Marcos França O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Júlio Alves Ramírez Pra quem me chamou Tô aqui Abre a roda que vai começar Tô no sangue desse povo E não quero sair Bate na mão pra fermar Pra quem me chamou Tô aqui Abre a roda que vai começar Tô no sangue desse povo E não quero sair Bate na mão pra fermar Sou respeitado no som do pandeiro Tô aclamado no som do cavaco Sou alegre era a sombra da tamarineira Quando versado eu fico envolvente Falo de amor pra fazer diferente Quem me carrega na veia Não dá de bobeira Nasci pra fazer esse povo cantar Se faltava alegria Acabou de chegar Manda tristeza pra outro lugar Que o samba não pode parar Que o samba não pode parar Nasci pra fazer vamos lá Nasci pra fazer esse povo cantar Se faltava alegria Acabou de chegar Manda tristeza pra outro lugar Que o samba não pode parar 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 Meu corpo é apaixonado, é uma transparente No quadro de nada, bem inconsequente Por causa do complicado, se entende Vem, vem, canta, a gente vive bem É o amor Que veio como um tiro certo do meu coração Que é o bom, alto e forte da minha paixão Vem, que eu não desejo a vida, nada sem você Será, vamos imaginar Será, que nada vai acontecer Será, que a sua 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 Será, que vamos confidir sem você Obrigado 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 Ela foi chegando feito vento Dominou meu sentimento Me deixou alucinado Eu não quero sofrer Olha, hoje como está mudada Já não quer saber de nada Não pergunta a hora que eu volto nem pra onde vou Vejo seu olhar Vejo seu olhar me esquecendo Pouco a pouco Pouco a pouco eu te apresento Me diz o que é que eu faço Para mudar de ideia Para mudar de ideia e ligar Mas, se não tem jeito Nada é perfeito Nada é perfeito Nada é perfeito Pode seguir o seu caminho Seja muito feliz Seja muito feliz Muito feliz Que aqui eu me viro Sozinho Mas, se não tem jeito Mas, se não tem jeito Nada é perfeito Nada é perfeito Pode seguir o seu caminho Eu Eu Cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse nunca mais Mas, novamente estúpido provei Desse doce amargo Quando eu sei Cada volta sua o que me faz Vi Todo o meu orgulho em sua mão Deslizar-se, espato e par no chão E o meu amor tratado assim Mas, basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui Sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Sem você Sem você Eu Cada vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez E mais uma vez Falei que sim Mas, já depois de tanta solidão Eu vou ficar Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Vi Você me perguntar se ainda é seu Todo meu amor eu sei que eu Novamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Que aqui eu me viro Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu não te perdo Sentir pra paz O que é preciso Eu não posso Eu não quero te obrigar Eu te perdoa por eu ter me querido Na sua vida Os enganos vêm Acontecem Os enganos vêm Desaparecem Eu não posso Eu não vou Cortar a barra pra você Gostar de mim Vem cantar comigo, hein? Você sabe Vem cantar comigo, hein? Vem cantar comigo, hein? Quem sabe Que vou te esperar, não? Quem sabe Quem sabe amanhã talvez O tempo coloca tudo no seu lugar Que vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Vem! Tirar com gravações Quando eu não puder pisar Mais na menina Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu sangue Meu anel de pamba Entrego a quem mereça Quando eu não puder pisar Levar meu corpo Junto com meu sangue Meu anel de pamba Entrego a quem mereça Eu vou ficar, Anderson No meio do povo espiando A mangueira perdendo Eu ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sangue estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sangue estar mais novo O meu pedido final O que é que é? Não deixe o sangue morrer Não deixe o sangue acabar O ovo foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o sangue morrer Não deixe o sangue morrer Não deixe o sangue acabar Em folhas secas Caídas de um amanhã Eu penso Eu penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira de ser Não sei quantas vezes Salve Cartola, Nelson Cavaquinho Subiu o morro Cantando Sempre o som E quem mandou Salve o padeirinho E assim Vou me acabando Quando o tempo Avisar Que eu não posso mais cantar Salve ele o tupo Eu sinto que vou Sente saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade E quando eu fiz Em folhas secas Caídas de um amanhã Eu penso Eu penso Eu penso na minha escola E nos poetas Da minha estação Salve a mangueira Primeira de ser Não sei quantas vezes E subiu o morro Cantando Sempre o som Queimando E assim Vou me acabando E assim Vou me acabando Assim vou me acabando Eu penso na minha escola Eu penso na minha escola Enlouquecer, eu bem querer Mas não me perdo que eu aqui Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Lava ela, orgulhosa Passou por mim, nem me olhou, nem notou E eu aqui, ela é maravilhosa Enlouquecer, eu bem querer Mas não me ver, e eu aqui Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Seu olhar é o mestre na tempira brilhar A me sentar, a me conquistar A me sentar, a me armar Quero navegar, quero mergulhar Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Lava ela, princesa bela Que me dera, ser o dono dela Olha pra mim E me diga por favor Que ninguém vai pôr o fim Do que existe entre nós dois O nosso amor É o fogo da paixão É beleza, é verdura É desejo e solução Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Olhando as estrelas no céu Mas não tem problema, a gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Vem ver o seu Viver ao lado seu Viver a vida acontecer Você é um sonho Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo Eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha 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 Nossas vidas Maravilha 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 Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Olha só você Depois de me perder Você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Você jogou fora Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Hoje sou eu quem está sofrendo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena Audio Jungle 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 O que é a gente? O que é a gente? O que é a gente? O que é a gente?